Vou engatar mais uma pergunta e vocês vão aí, tá? Tá. Vânia P. Arueira, qual a diferença entre orgasmo clitoriano e vaginal? Eu nem sabia que tinha essas duas coisas. Não, não tem. Não tem. Não tem essa diferença. Eu já sabia. É o mesmo orgasmo? Não tem. É porque assim, o clitóris, ele... Eu posso pegar aqui. Pode? Você vai pegar... Oh! Oh! Oh, peraí, Marlon, segura, Marlon, segura. Segura, Marlon, velho, velho Marlon. Ele viu um negócio que... Bom, se a gente... Aqui é uma... Aqui é uma vulva, né? Então, assim, aqui a cabeça estaria... Deixa eu ver se é melhor. Como é melhor aqui? Acho que é melhor você mostrar pra mim, porque vai ter câmera aqui que vai pegar pra você, certo? Bom, aqui é o clitóris. A sonoplastia é ótima. Então, essa é uma estrutura... É porque eu não tô com uma prótese que eu possa mostrar, mas... Aqui é o... Aqui é só uma parte do clitóris. Sim. Entendeu? Então, assim, não tem essa diferença de orgasmo. Clitoriano e vaginal. Entende? Inclusive, porque vaginal, assim, aproveitando, é um canal. E a estrutura do clitóris, ela tá aqui, dentro da vagina. Tá tudo ligado, né? Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Então, legal essas perguntas dele, porque a gente tava falando ali da sua... Do seu início, enquanto pessoa, e dá esse pulo pra dentro de uma vagina, assim, né? Que maravilha. Pode, bando. Pode.